A palavra para a Ana Cecília Primeiro, já que a gente está falando de história e de território Primeiro, situar a minha alegria de estar nesse território Que é o território de roda Território de movimento Que a gente vive aqui no Centro de Economia Solidária Agradecer a Lundinha o convite para figurar entre companheiros e companheiras tão queridos de luta e de jornada Esse momento, essa manhã gostosa Aqui no Butantan São Paulo, Brasil América Latina Não é? E os territórios vão se multiplicando E vão se ampliando E se localizando E é nessa tecidura bonita Que é a tecidura dialógica Que a gente se insere como parte da história Então, obrigada pelo convite Foi uma alegria que vamos estar aqui Compartilhando esse momento Bom, falar de céu É falar de uma trajetória Bastante Bastante Ousada Não é? Aliás, eu acho que a gente já falou de ousadia Desde os primeiros, segundos Quando a Andrea começou a falar Da Coaro E o território do céu O território dos céus na cidade E não só o céu do Butantan Aqui no nosso território do Butantan Também o céu do Irapuru Porque aqui nós temos dois céus Inclusive Uma rodovia A rodovia Raposo Tavares Nos separa Em termos físicos Geográficos Porque o céu do Butantan Ficar Num lado da Ilha de Garcia E o céu do Irapuru Tem a avenida Raposo Tavares No meio O céu do Irapuru Fica do outro lado No chamado Querido e afetivamente Fundão da Raposo Então a gente Tem esses dois céus Em dois, vamos dizer assim Opostos Da mesma grande avenida Que a doutor Eiras Garcia Em janeiro Eiras Garcia Com a avenida Raposo Tavares No meio Separando os dois céus Então essa Essa história Também é interessante Já pensar nesse cruzamento E ali Eu trouxe Para essa conversa Uma Uma Perspectiva De localização Minha Como pessoa Que discute Territorialização Territorialidades Há algum tempo São 42 anos De magistério público Municipal Na verdade Iniciados Num outro lugar Num outro território Um território Também De muitas lutas Um território De muitas Eu acho que eu nem tenho Mais sotaque Mas As pessoas Continuam dizendo Que eu tenho Mas assim Esse território É um território Muito apropriado É um território Muito querido Um território Muito próximo E um território Que me faz Cada dia mais Pensar Nessas compreensões E Indo longe Ser um lugar Que não existe Porque Na verdade Quando a gente Fala Do lugar Do território De lutas E embates Daí a gente Aproxima Os territórios Todos E aí O calçadão De Copacabana Pode ser A rodovia Raposo Também E Talvez Os morros Lindos Do Rio de Janeiro O Santa Bárbara A Rocinha Aqueles morros Tão queridos O Sumarela Na Tijuca E Por exemplo O Turano O morro do Turano Lá na Tijuca Também Pode ser o nosso Morro do Querozene Só isso Pode ser o nosso Morro do Querozene E a gente Encontrar Muito mais Aproximações E muito mais Congruências Do que Separações E E E E E oposições Então Eu fiquei Pensando Sempre Nesse Possível Arredondamento Das buscas E das lutas Até porque Lá no Rio Os Ciepes Se constituíram Um território De muita Ousadia Na perspectiva Da construção De uma educação Pública De qualidade Social Na contramão Na contramão Da barbárie Na contramão Da exploração Do capital Na contramão De colocar a educação Como mercaderia Na contramão Da desconsideração Dos saberes populares Como conhecimento Como currículo Então estão lá Os Ciepes No Rio De Janeiro Lá na década De 80 Com Darcy Ribeiro Com Brizola Eu tive a honra De participar De toda Essa História Lá no Rio Fui gestora Do Ciepe Mestre André Porque no Rio De Janeiro Todos os Ciepes Têm nomes De revolucionários Todos eles De ativistas E o Ciepe Que eu tive a honra De dirigir Ciepe Mestre André Alguém Ocorre o nome Alguém Quem é Mestre André Primeiro baterista Da escola de samba Cidade Independente Padre Miguel Lugar de localização Territorial Do céu Do Ciepe Mestre André Na praça Do Trabalhador Em Padre Miguel No oeste Do Rio Que se aceleria Em termos Vamos dizer assim De perfil A Zona Norte Zona Sul Zona Leste Aqui de São Paulo E Vindo aqui Para São Paulo Em 2001 As pessoas Sabendo Dessa história Lá no Rio de Janeiro Nós estávamos Iniciando Aqui em São Paulo A discussão No governo Marta Sufrici Naquela época 2001 2004 É A discussão Dos céus Os centros Educacionais Unificados E As pessoas Souberam Dessa história Minha E disseram Ana Vem conversar Com a gente A gente precisa De você De você Nessa roda Nessa roda De história Nessa roda De conversa Para a gente Discutir Como é que a gente Vai encaminhar Os rumos Dessa proposta Tem eu Mais uma vez Honrosamente Claro Me incorporei Ao grupo De construção Mesmo Dessa organização Dessa história De pensar Os territórios Céus Na cidade Baseando-nos Na pesquisa De Altaís Esposati Que mapeou Os 45 Bolsões De exclusão Social Naquele momento Esses Bolsões Pegando a cidade Inteira Várias regiões Da cidade Cada cidade Com a sua Região De exclusão Social E trouxemos Para nós Para o nosso Diálogo Conceito De Newton Santos De Periferia Sociológica Antropológica Que é Para além Da periferia Geo-referenciada Periferia Das franjas Mas também Um outro tipo De periferia Que é Periferia Dos centros Então Quem disse Que o Butantan Por ser Zona Oeste Não tem a sua Periferia Nós estamos falando Aqui de várias Periferias Quando a gente Fala Da Raposo Tavares É periferia Da Zona Oeste Quando a gente Fala Da inserção Do céu-butantan No meio De cinco Comunidades Como o Sapé Por exemplo Apolópia Mil e dez O lixão Isso tudo É periferia Só que é periferia Da perspectiva Antropológica Ou sociológica Periferia Da exclusão social Que é a periferia Que na verdade Mapeou A localização Dos quarenta e cinco Céus Na cidade De São Paulo E esse território E esse território O território Dos céus Constituído Como o território Dos sonhos E das ousadias Eu me lembro Das muitas madrugadas Que nós passamos Eu se tinha Na época Secretária Municipal De educação Querida companheira Nossa Discutindo Se o céu Tinha que ter piscina Ou não E claro Algumas pessoas Diziam assim Piscina Mas pra que piscina Com tanta coisa Pra pensar Por que pensar Em piscina Meu Deus do céu E a gente dizia Madrugadas Adentro Porque sim Por que não Piscina Por que não Onde tem piscina Aí teve um dia Uma madrugada dessas Porque era O tempo todo Eram 24 52 horas por dia Discutir Do território Do céu A discussão Do céu Como concepção Como organização De trabalho De militância E de estudo Porque isso Nada está pronto Nem a perspectiva Desse inacabamento Permanente De que fala Paulo Freire Aliás Nosso tripé Epistemológico Do céu Anísio Teixeira Florestan Fernandes E Paulo Freire Paulo Freire Que também foi Anísio Teixeira Que também foi Florestan Fernandes Que também foram Fonte de inspiração Epistemológica Dos CIEC No Rio de Janeiro E aí eu me Já vou falar Do resto da piscina Mas aí eu me lembro De uma De uma pergunta Que um jornalista Uma vez me fez Na época que eu era Gestora do Cielo Tantan Eu fui a primeira Gestora do Cielo Tantan E fui gestora Do Cielo Tantan Em 2003 Em 2004 E depois Em 2005 Nós tivemos Uma mudança Nos rumos Da Secretaria De Educação E nós Ouvimos Por bem Todos nós Gestores Do que a gente Chama carinhosamente Primeira geração Dos CELs Aqui em São Paulo E nós Construímos 25 21 Dos 45 CELs Na primeira geração Mas nós Discutimos Com a população Dos 45 CELs Que nós queríamos Gostaríamos De construir Então quando nós Perdemos o governo Nós já tínhamos Negociado Com a população Nos 45 Consolos De Construção Social A construção Dos CELs E isso foi fundamental Porque é claro Que quem nos sucedeu Não desejava Absolutamente Descubir Esse território De construção De sonhos E ousadias E foi a própria População Dos outros Lugares Dos outros 24 Bolsões De exclusão Social Que pressionaram E que disseram Nós queremos O CELs E o CELs Será construído E fizeram Todo um exercício De militância E de impressão E nós temos Hoje Não 45 Mas 46 Porque na sequência Um Depois O governo Haddad Nós vivemos A terceira geração De CELs Que foi a concepção Do território CEL No sentido De pegar Equipamentos Já existentes Juntar Esses equipamentos Já existentes E considerar Então Aquele lugar Como Um território CEL Que foi o que aconteceu Com Heliópolis Com a escola Campos Salles Com o Menei Com o CEL Já localizado Em Heliópolis Então ali Haddad Na nossa gestão Haddad Concebeu A terceira Que a gente poderia chamar De terceira geração Dos CELs Seria o território CEL Né Mas Voltando às madrugadas Da piscina Numa dessas Discussões Nós fizemos A seguinte Indagação Onde tem piscina Eu gostaria de fazer Essa indagação Vocês já tem Uma informação privilegiada Que vocês vão responder No CEL Mas Imaginando que não Que isso é um embate E que a gente Não tinha ainda Piscina No CEL Descentida Então Antes disso O que vocês responderiam Onde tem piscina Em clubes Em clubes Casas Casas Qualquer casa Casas Tipo Mansões Vamos dizer assim Porque Né A piscina É um lugar grande Não é isso É um território Meio grande Hoje mais Condomínios Fechados E Pois é Mas fruto Justamente Da mesma luta E da mesma briga Que nós fizemos Para dizer Sim A piscina É Sim Lugar Do céu E esse argumento Foi um argumento Na verdade Que ganhou A discussão A partir daí Todos nós Tínhamos A convicção E a certeza Que sim O céu É o melhor lugar Não acredito Que já está Sinto O melhor lugar Para construir O melhor lugar Para construir A piscina Seria os céus Na perspectiva De um lugar Para todos Na perspectiva Do fetiche Que representa A piscina E no objeto E no objeto Que esse lugar De ser O privilégio Das classes Sociais Abastadas Precisa Ser Na verdade Problematizado É Não encarado Como um lugar Comum E um lugar Natural Mas um lugar Producido Sócio-historicamente E que por isso Precisa ser Problematizado Sócio-historicamente Para finalizar A fala Eu queria contar Uma historinha Minúscula Para ilustrar O que a gente Está falando O céu era por um Como eu disse Eu fui supervisora Do céu era por um De um eu fui gestora E do outro Eu fui supervisora Escolar No céu era por um Determinado momento O céu era por um É da segunda geração Aqueles 24 Que foram Não foram construídos Por nós Foram construídos Por pressão Da população Pela administração Subsequente Portanto eles Têm uma população Bem diferente Dos céus Da primeira geração Que eram Grandes monumentos A educação pública Enormes Com teatro 480 lugares Os céus Da segunda geração Como por exemplo O céu era por um São minimalistas O auditório É desse tamanho Para que uma coisa Tão grande Para o povo Não é verdade Então É um outro jeito De pensar a discussão Mas que a gente Na resistência Continua defendendo E aí No céu era por um Acabou O parque aquático No céu era por um Teve um problema De construção Ele sequer Foi terminado Na verdade Não tem quadra É um dos únicos Céus Sem quadra E não tem Estacionamento também Então assim Faz parte da luta A gente Terminada E tinha falta D'água Não tinha como usar A piscina Estava interditada Muitos problemas Na obra Interditada a piscina O céu era por um Então Tomou para si A necessidade De viver Aquela água Aquela água Brincante Aquela água Da brincadeira E aquela água Que era absolutamente Fundamental Dentro da concepção Política e biológica Do céu E criaram Uma discussão Interna Para como a gente Vai Da conta De ser um parque Aquático Não privar As crianças Nesse céu Da alegria Que é estar em contato Com a água Criaram Os famosíssimos Hoje Esquicho Céu da Pura Pegaram um cano Chamaram As pessoas Que entendiam O escado Fizeram Vários furos Nesse cano Chamaram Vários estudantes Da Universidade de São Paulo Que está aqui No nosso território E que precisa ser Cada vez mais Parteira da escola Pública E da educação Pública De qualidade Construir os esquichos De cima Para baixo Aliás Convido Todo mundo A ir lá Esse esquicho Já foi pauta De prêmios Que a escola Escreveu Um congresso Esse trabalho E é genial E esquichos De baixo Para cima Com também Uma adaptação De canos Acontece que Onde tem esquichos Mais uma vez Eu pergunto a vocês E já vou antecipar Resposta Na Disney E juntinho aí Com o Happy Harry E no Céu da Pura É isso Um beijo grande Tamo junto Vamos lá A gente acredita nisso Como acredita na vida humana Sem sonho E sem ousadia Não dá para caminhar Agora não é o sonho Da utopia grega não É o sonho Da possibilidade freiriana O sonho possível Que se torna possível Pela ação De homens e mulheres Que lutam Que acreditam E que resistem Fazendo minhas As palavras De Paulo Freire Como educador Sou um aventureiro Responsável Permanentemente inacabado E consciente Do inacabamento Um beijo grande E dá para caminhar Para a gente Tchau Ajuda E justo É bom E aí